Já parou pra pensar, já parou pra pensar que eu só que te usar E agora, e agora é tarde, aderiu sacanagem Sem votar, vamos fazer assim Tu é meu gardinho, vai correr atrás de mim Entendeu? Na minha vida se perdeu Eu fui no papel de moço e onde foi esse carinho, banquei o cabelo Minha se pica mais bela, que nem gera se olha no espelho Me xingou, fez um drama tipo de piranha Seu problema é gola Se a queda faz com algum mal macho Eu mesmo resolvo essa zorra Eu mesmo resolvo essa zorra Já parou pra pensar, já parou pra pensar que eu só que te usar E agora, e agora é tarde, aderiu sacanagem Sem votar, vamos fazer assim Tu é meu gardinho, vai correr atrás de mim Entendeu? Na minha vida se perdeu Já parou pra pensar que eu só que te usar E agora, e agora é tarde, aderiu sacanagem Sem votar, vamos fazer assim Tu é meu gardinho, vai correr atrás de mim Entendeu? Na minha vida se perdeu Já parou pra pensar que eu só que te usar E agora, e agora é tarde, aderiu sacanagem Sem votar, vamos fazer assim Tu é meu gardinho, vai correr atrás de mim Entendeu? Na minha vida se perdeu Eu fiz o papel de moção, depois carinho, banquei o cabelo Minha se ficou mais bela, que nem gera se olha no espelho Me xingou, fez um drama tipo de piranha Seu problema é gola Seu problema é gola Seu problema é gola Seu problema é gola Eu mesmo resolvo essa gola Eu mesmo resolvo essa gola É zikafunk.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sávio e o Capela Deixando os modinhos em coma